A obra para a construção da Avenida Fundo de Vale foi retomada. Máquinas e homens estão na altura da Rua 34 para levantamento topográfico e reinício do serviço paralisado por vários meses por orientação do Ministério Público. A obra faz parte do programa do Governo Federal de Combate às Enchentes e vai mudar a parte baixa da cidade. Imóveis estão sendo demolidos e a Avenida vai da Rua 4 até a 34. São duas frentes de trabalho para a execução de todo o serviço. Na outra extremidade, a obra vai ganhando terreno e o que tem pela frente está sendo desapropriado para receber um novo paisagismo com a implantação de pista às margens do córrego. Este é um cenário que vai ser todo modificado, vai desaparecer. Aqui onde funcionou um poço de combustíveis e também garagem para a empresa Sarri e atualmente estava funcionando um lava-jato, vai desaparecer. Assim como parte deste terreno será usado para a construção de uma das pistas. Do outro lado, essas casas já começaram a ser demolidas. Este é um projeto audacioso que vai consumir 11 milhões de reais e que vai acabar com o problema de enchentes em residências. Vai dar um novo visual para toda essa extensão da parte baixa da cidade. É a mais importante do momento, que evita as enchentes todas aqui. E foi retomada na terça-feira ontem, com um levantamento cadastral de novo, todo um trabalho topográfico para começar a escavação. A obra segue em duas etapas? Sim. Uma empresa troca da 4 até a 18 e a outra empresa que está iniciando, retomou ontem, da 18 até a 34. E isso vai permitir, inclusive, um novo paisagismo para a cidade? Sim, vai ter avenida, vai ter paisagismo, iluminação e tudo.